Na hora de comprar um monitor, muito provavelmente as primeiras coisas que olhamos é o seu tamanho, resolução, tempo de resposta e, claro, a taxa de frequência, já que esses podem ser os pontos mais importantes para você quando se trata de jogar no computador. Entretanto, temos uma outra configuração entre as anteriormente citadas que pode passar despercebido pela grande maioria das pessoas, e ela vai definir certos benefícios em que o periférico vai entregar. Por isso, vamos dar uma olhada nos três métodos de fabricação dos painéis LCD, que são os mais populares do mercado, com IPS, TN e VA, e entender quais são as vantagens e desvantagens que cada uma dessas tecnologias oferecem, que, por consequência, vai facilitar bastante na hora de você escolher o seu próximo monitor. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o like porque ajuda muito no nosso trabalho, e fique ligado nas nossas redes sociais aqui na descrição, porque postamos no Instagram toda vez que sai um vídeo novo, e de segunda a quinta, temos o Pipoca News com as notícias mais importantes do dia com o Maldi. E, claro, se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, porque quando atingiremos os 100 mil inscritos, vamos sortear um computador novinho usando gabinetes exclusivos com a arte do Brockhofer. E tenho certeza de que vocês não vão querer perder essa oportunidade de jeito nenhum. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo! Lembre-se de que para a compra de produtos dos parceiros Redragon, Gungas, T-Dagger e XP-Pen, você pode utilizar o cupom exclusivo do PipocaTec nas lojas oficiais. Confira os links na descrição. Começando nossa lista com o painel mais popular do mercado devido ao seu processo de fabricação ser mais simples, temos o painel TN, que significa Twisted Nemetic, que em outras palavras, é um método em que as partículas de cristal líquido são posicionadas de maneira retorcida ou de forma desordenada. O ponto em que o TN é ligeiramente mais fraco entre os outros dois de nossa lista que veremos em breve, é a questão da fidelidade das cores e seu contraste. Este fato ocorre por causa do alinhamento desordenado das moléculas de cristal líquido dentro do painel, fazendo com que a luz chegue para nós com muitas variantes. Além disso, o painel TN tem um ângulo de visualização ligeiramente menor, o que acaba causando aquele escurecimento ou distorção nas cores se você estiver usando o monitor de lado ou em um certo ângulo. Por isso, pode ser que você não esteja tirando o proveito de seu monitor, sendo a recomendação o uso dele alinhado reto na sua frente. Apesar desses dois pontos citados, o grande destaque do painel TN é trazer as famosas taxas de atualização como os 144 Hz e 240 Hz, assim como também um tempo de resposta baixíssimo. Entretanto, nestes últimos dois anos ou um pouco mais, é comum encontrar monitores das nossas outras duas categorias alcançando as mesmas taxas de frequência e tempo de resposta. Contudo, pode ser que o custo do produto fique um pouco salgado, visto que o processo de fabricação do painel TN é mais barato. Agora que os pontos mais relevantes já foram listados, a recomendação do painel TN fica para o pessoal que não se importa com a qualidade de imagem e que a única coisa que interessa é ganhar nas partidas, e para os profissionais que precisam das mais altas taxas de frequência e melhor tempo de resposta. Seguindo agora com o painel IPS, ou se preferir, in-plane switching, onde que o alinhamento dos cristais líquidos são feitos de maneira horizontal. E o IPS é muito comum de se encontrar na tela de vários smartphones, assim como nos monitores. O IPS tem a mais ampla gama de cores entre os painéis de nossa lista, com a maior fidelidade de cores e contraste, que por consequência é o mais recomendado para as pessoas que trabalham com tratamento de imagem, vídeo e outros designers. Apesar de ser um painel mais voltado às pessoas que trabalham nos segmentos anteriormente citados, hoje é possível encontrar facilmente o mesmo destaque que o painel TN oferece, com 144 Hz, 240 Hz ou até mais do que isso, com o exemplo do monitor da ASUS ROG Switch de 360 Hz. Contudo, a junção dessas features, assim como outras, vão aumentar consideravelmente o custo do produto. Além disso, é possível encontrar com mais facilidade monitores com resolução maior e curvos para o painel IPS, já que o seu ângulo de visualização acaba sendo melhor e que pode ser uma boa para quem está querendo usar vários monitores no seu setup. Portanto, se você é uma pessoa que trabalha na área do designer, ou em outros segmentos similares, o painel IPS é a melhor opção, assim também como para os gamers casuais que são fissurados pelos gráficos e aqueles que gostam de competir de maneira mais séria. Agora, com o último de nossa lista, temos o painel VA, que o significado de sua sigla é Vertical Alignment, onde que o alinhamento dos cristais líquidos são feitos de maneira vertical e ele acaba sendo meio termo entre o TN e IPS, trazendo uma fidelidade de cores melhor que o TN, mas não chega a ser superior ao IPS. Assim como os outros dois de nossa lista, também é possível encontrar nesta categoria as taxas de atualização de 144 Hz e 240 Hz, além também do tempo de resposta baixíssimo e que talvez o ponto mais forte do VA seja a representação do contraste das cores, principalmente da cor preta, que consegue ser melhor do que o IPS. Além disso, o VA entrega um ótimo ângulo de visão, sendo bem semelhante ou até mesmo igual ao IPS, que por consequência, é possível encontrar modelos de monitores curvos e que pode ser uma boa para o uso de vários monitores, assim como se ter anteriormente com a categoria do IPS. Então, o painel VA acaba se encaixando para aqueles que jogam vários gêneros de games, seja para dar aquela gameplay de maneira casual ou competitiva e que também curte assistir filmes e séries no computador com uma boa qualidade de imagem. Bom, galera, agora que já apresentei os três tipos de painéis, acredito que todos vão servir para jogar, já que temos as altas taxas de frequência e baixo tempo de resposta. E o que vai acabar mudando é o quanto você é exigente na fidelidade de cores, que podem fazer a diferença se você gosta de jogar com os gráficos no máximo, curte assistir filmes e séries no computador ou até mesmo que precisa trabalhar com algum tipo de tratamento de imagem, que com certeza a melhor escolha para isso seria o IPS. Caso contrário, se para você a única coisa que importa é a vitória, seja na ranqueada ou na partida casual, com certeza os painéis TN podem ser uma boa opção, já que o foco deles é trazer apenas o destaque na velocidade e podem acabar custando um pouco mais em conta do que os outros. E por último, se você se considera uma pessoa que gosta de ter um certo nível na qualidade de imagem, mas não precisa ser a melhor, os painéis VA vão lhe fornecer tudo o que você precisa para jogar casualmente ou um pouco mais sério, ainda permitindo desfrutar de séries e filmes com uma boa fidelidade nas cores. E antes de terminar, aproveita para deixar nos comentários o que vocês gostariam de assistir no próximo vídeo. Agora, vou deixar vocês com o meu cordial adeus, não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, deixem o like caso tenha gostado e comentem para interagir com a gente. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho